A paz do Senhor Jesus Cristo. Abaixo nos comentários o link que dá acesso a 40 áudios para você ouvir ou baixar estudos no Apocalipse para sua edificação. E aproveite, acesse, desça para onde diz comentário e tecle. Te dará o Google Drive 40 áudios para ouvir ou para baixar. Que Deus te abençoe. Muito bom crescemos na graça e no conhecimento. Esse estudo do Apocalipse é um oferecimento dos amigos e mantenedores da igreja gerados pela graça.